A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A comunicação para uma pesca mais sustentável na União Europeia, ponto da situação e orientações para 2022, mostra que a pesca na União é cada vez mais sustentável, o que facilita a transição para um sistema alimentar europeu saudável e respeitador do ambiente e contribui para assegurar aos pescadores da União Europeia fontes de rendimentos sustentáveis. Apesar da crise do coronavírus, o desempenho socioeconómico do setor continua a ser bom, em parte graças ao rápido apoio da Comissão. A comunicação apela a que se redobrem os esforços para proteger os recursos marinhos, tanto mantendo os elevados níveis de ambição da União Europeia como tentando alcançar o mesmo nível de qualidade no trabalho com países terceiros. Os Estados-membros, os conselhos consultivos, o setor da pesca, as organizações não-governamentais e os cidadãos interessados são convidados a participar numa consulta pública até 31 de agosto e a pronunciarem-se sobre as possibilidades de pesca para 2022. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011